Oi! Hoje nós vamos aprender mais uma música com a nota Si, que lá no método Codália a gente chama de Ti. A gente chama essa notinha de Ti nesse método Codália para não confundir na hora de escrever o Sol e o Si. O Sol a gente vai fazer a letra S e o Si a gente faz a letra T, ok? Hoje a música se chama Fui à Feira Comprar Uva e quem vai ensinar vocês a tocar é a pequena grande professora Olívia. Oi pessoal! Como a mamãe já disse, vamos aprender Fui à Feira. Antes disso, eu vou marcar a minha mão esquerda com essa caneta aqui, com qualquer coisinha simples. Não precisa exagerar. Um coraçãozinho, viu só? É muito simples. Fui à Feira Comprar Uva Agora com o dedinho do Ti. Exatamente. Fui à Feira Comprar Uva Encontrei uma coruja Eu pisei no rabo dela Me chamou de Cara Suja Ô cara Suja Ô cara Suja Agora pode tocar Exatamente. Vamos tocar esta música, ó. Fui à Feira Comprar Uva Fui à Feira Comprar Uva Me chamou de Cara Suja Tchau Cara Suja Tchau Cara Suja Tchau 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 Tchau